Era um pouco, então com 7, 8, 10 anos, era normal de ver, quando uma ou duas vezes por semana eu ia na empresa um pouquinho, ficava lá um pouco uma hora, duas, só pra ver, era uma maneira, eu era apaixonado pro meu pai. A minha mãe sempre mostrou muito a força do trabalho, ela sempre foi muito importante nisso, mostrando os valores que tinha o trabalho, a seriedade, como é que funcionava, que você só construía as coisas com muito trabalho, etc. Com escola também, mas ela sempre focou muito nisso. Então eu tinha um orgulho muito grande de ver, de estar perto do meu pai e tal. Então isso começa desse jeito. Com 14 anos, eu como nunca gostei tanto de estudar, em 81, com 14 anos, eu passo a ir mais na empresa. E aí passo meio período, a trabalhar meio período. Com 16 anos eu passo a trabalhar período integral, estudar à noite, mas no mesmo ano eu acabo deixando de estudar. E aí eu começo a me dedicar só na empresa, que era uma maneira de eu estar perto do meu pai, estar mais dentro daqueles negócios que a família tinha tanto orgulho. E aí com isso, poder estudar menos e depois deixar de estudar. Acho que tem muito mais daí. Mas acho que, você pode falar até que não gostava muito de estudar, mas acho que aprendeu muitas lições nesse trajeto todo, nesse trabalho. Quais lições que foram as mais importantes que você aprendeu nesse começo de carreira? Eu acho que a gente vive aprendendo sempre, né, Mari? Eu acho que a gente, eu brinco que para a gente emburrecer, você tem que ter a certeza que você parou de aprender. Então eu acho que lição, estudar, ver exemplos dos outros, ver exemplos dentro de casa, eu acho que isso é uma rotina na vida de todos nós, eu tenho muita felicidade e peço a Deus que sempre ajude, eu estar sempre aberto a aprender e ter a certeza que a gente está todo dia aprendendo e que não sabe nada. Então, dentro disso, o que acontece? Eu acho que a determinação, a importância do trabalho na construção, a devoção pela nossa origem de servir, eu acho que você, eu estudo, a escola, a teoria, ela é fundamental, né, gostaria muito de ter tido ela. Mas acabei não tendo, então acabei me formando, eu brinco, empresarialmente e profissionalmente, no grupo Simpar, né, que envolve todas as nossas empresas, eu acho que vem muito daí.